Então, batalha do sonho do que vocês querem ver, SANTE! Então é o meu futuro, a batalha do sonho do que vocês querem ver, SANTE! Jony e o Jatinho! Jatinho e o Jatinho! Aé, Jony que puxa o proceder! Um dia vai acabar, uma hora vai ter que parar de correr! A bola vai acabar! Vai ser o presente do palco e da vida! Manda, não vou correr para você! Pode filmar agora! Pode filmar agora, gente doido! Dá dois minutos aí, quatro por quatro! Vou te transferar aí, Sebastião! Na moral mesmo! Na moral mesmo! Na moral mesmo! Eu duvido muito! Vamos lá! Rapaziada, vamos ver aqui! Eu vou te colocar no teu lugar, pra ter uma pimenta, irmão! Eu vou te ouvir na bordo só não! Ficou três anos decorando e vou arrumar porra nenhuma! Eu vou te ouvir na caralho, filhão! Nunca depois eu arrumo nessa perna! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! É uma verdade! Minha primeira batalha, eu vou acertar pra você, eu vou arrumar a coragem e eu vou dar seus irmãos! Agora, 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 agora! Só te pique nessa porra, tem rolando um monte de arma! Tá ficando aqui, meu irmão! Sai daqui, meu irmão! Sai daqui, meu irmão! Se for a ruta, tanto faz! Fecha aqui, fecha corredor! Fecha corredor! Fala por quê? Dois minutos, acaba! Dois minutos, acaba! Não! Nois minutos! Pode começar, Saúl! Para de falar besteira, a de não proceder MC merda desse jeito, eu não perco meu tempo decorando pra você Babaca que vive correndo Tá ligado? Eu vou te explicar agora Sem pedefacia, é o filho que vem filmando Chega todo dia, porque já tinha chego e apavora Veja tio, e vamos dar batalha no frente do NX da porra da batalha Eu não perco eu já iria agora Sem caô, eu não entendi a merda que tu não falou Vai pro Calderão do Hulk, lá que é o Soletran Deixa eu te explicar, se tu é fala de respeito, agora eu vou te indagar Te sinto, é moleque, e é muito babaca Falou que eu se matasse, eu puxei de falar de merda No show da mãe, preocupada Deixa eu te falar, porque cê sabe, irmão Que eu tô aqui, não está Falou que a mim matasse o homem Cê tá fugido Falaram, o Johnny vai batalhar com o Jeffy Ficou mais de 5 anos escondidos O homem escondido tinha de ser Quando eu vou te pedir aqui, Johnny Ai, mano, eu vou te testar, eu vou rir Caralho, eu tô com o universo de hoje Você é muito escroto, faz o que você mata a lenda E para de dar preocupação todas as vezes Menor, se liga que não é só levar Ai, sua mãe me pegou preocupada Foda-se, ninguém te pergunta ou não Eu tô aqui pra mim te rir Eu tô aqui pra mim te sentir só se foda, perra A mãe é minha Tá ligado a mãe a sua, porque te amo a sequela Não adianta, te perdoe, se você não respeita ela Você não é ninguém, você foi na decisão, respeita parceiro, ninguém não tem Eu respeito minha mãe, vai se fuder, respeito minha mãe qualquer que dá roda Mesmo do pé ela sabe igual você Vai sem caô, respeito sim, porque respeito a minha mãe me ensinou Tá ligado meu parceiro, olha o que eu vou te dizer Pra não respeitar a própria mãe, tu não respeita nem você Tá ligado, porque nessa porra tu não é moleque Não respeita a mãe, não respeita você, cada vez eu respeito, respeita nem o rap O bagulho é muito sério, você é o tal do Jezinho Só que você é fraco e pra mim você é um viadinho Respeita sim, sem caô, que você não serve pra porra nenhuma Nem com microfone, nem com apresentador